E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o Kilo, trazendo mais gameplay, dessa vez estou aqui no NBA Infinite. E eu vou trazer pra vocês aí mais uma partidinha. Tava jogando aí com a rapaziada, tamo rumo ao Hoth, né? Nessa conta aqui, quando pegar Hoth nela, a gente vai voltar pra Smurf jogando solo lá, né? Aqui lá, quando é free to play, só joguei solo até hoje nela, né? Aqui a gente tá com 24 estrelas, tá subindo bem devagarzinho, mas a gente tá subindo aí. E pouquinho em pouquinho a gente acaba chegando lá, né? Ou será que não, né? Em breve a gente chega sim. Tava jogando mais de Tata, né? Então, tá um legado, né? É o melhor que tá tendo pra gente jogar atualmente, né? Apesar que a galera já sabe tudo, marcar o Tata, defender tudo certinho. Ainda assim é o melhor que tá tendo aí pra pontuar e coisa do tipo, pelo custo-benefício, né? Ele é bem mais barato do que a maioria dos personagens lendários ali, né? Tem um desempenho melhor do que a maioria dos lendários, mesmo os lendários mais caros que ele. Provavelmente não são melhores do que ele, tá? Então, isso aí faz com que ele seja muito eficiente, né? O set-step dele é muito rápido. O problema dele é que agora ele não tá acertando muito no azul, né? Bastante. Eu tô vendo outros personagens que têm acertado bastante no azul. Mas, né? Acontece. É safe, né? Pelo menos nerfaram essa parte aí. Já é difícil dar interferência, mas uma interferência azul não é tão difícil assim, né? Então, ter que errar as duas no azul pra acertar uma terceira. É um pouco chato, mas um pouco justo também. Um personagem mais fácil de ficar livre do que os demais, né? Então, partiu lá pra gameplay. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. Tamo junto. Partiu pra gameplay. É nóis. Ele tem 81, menos que os outros lendários do negócio. Já que ele tem essa parada aí mais de exclusivo e tal, né? Caraca, é o Joker. Dá uma risadinha aí, Rissoca. Você tá é doido. É isso, né? É caixa, hein? Lógio de dinheiro por meio do Pix. Aposta as venceram, infelizmente. Na moral, né? Aposta... Todo canto, velho. Ih, peguei ainda. Nice. Salve, meu bom. E aí, como é que você tá? Você tá é doido? Tava mexendo na build do... Do Druida lá hoje. Tava fazendo umas paradas extra. Talvez eu vou ter que mudar a build toda. Build dá só o suco. Passar o 90, mãe. Passar o 90 era pra ser fácil, né? Ih, já sabe. Na moral, sana. Não, não toca. Tentei tocar ali depois que eu vi que ia dar errado. Acho que depois que ver que tá errado, não tem como mais, né? Tem que ser insta. A cara pegou aquele doidão ali mesmo, pô. Tá pagado, tá pagado. Nossa, ela ia pra... Pra pibé, que eu queria sair de step, velho. Aí, se caiu. Eu já tô querendo copiar. Tá melhor que a build de invasão do Venom. Pô, ele fez hoje lá a build, fi. Você não viu, não. Passou 110. Aquela build magra. É que ele tava testando o Andriel. Era aquilo mesmo que o Noé falou ontem. Ele tá testando o Andriel. Aí agora ele fica no poiso infinito. Na nuvem lá. Infinito. E aí ele fica infinito naquilo ali. Soprocando o Andriel e matando todo mundo. Roubado, tá? E aí, Ule. Fala tu. Tudo boa. E tu, como é que você tá? Ele não deve ter nem move, né? Esse personagem ali. Esse rubio aí. Deve ter nem move. Eu já botei um rubio aí, sete e vai pra jogo. Você testou? É bem ruim. Não tem nada de bom. Eu louco, ele é troll. Ah, tem só o floater só. Olha o floaterzinho, filé. Caralho, toda hora eu tô passando pra trás. Eu não tô pegando um rebote. Tá de Minas, que lua. Eu sou de Minas, ripa. Aqui, ô. A caisinha pequena. Deve ter uns 5 mil habitantes. Menos do que a praça de Cidade Grande. Tá redoido. Eu tô ganhando pra fazer um move aqui, ó. Ele espalhou o move. Eu já ia remessar de primeira. Ice, cai! Oxe. O que tem esse negócio aqui? O que tem? De qualquer coisa. Esse nem precisou. Tem que é filézinho, tá? O que eu sou, velho? Hoje, foi complicado carregar ele. Na moral, né, Ule? Ele tem que estar na casa do amigo dele, pô. Foi também. Aí sim, pô. Ele tem que ser embriotado. Tá pra qual parte de Minas, doidão? Aí, deu mole. Ah, ali, eles tiram. É, pô. É, pô. Qualquer coisinha que acontece, ainda rouba ainda. Na moral. Isso. Mano, ele rodou o bagulho da screen. Quase que eu não cheguei, sendo que eu não rodei tudo atrás dele. Só fui de metade e voltei. Vai que eu não cheguei ainda. Muito rápido, velho. A play do peão da casa própria. Tô louco. Sempre roubada. Oi, Mari. Isso, o cara tá tentando driblar de um que ele não roubou, né? É, não consegue, velho. Maluco. Ah, não, o cara não. Ele passou. Olha, só pare de magra. Só toma essa parede. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Pois é, que negócio leva a barba também, não é? A chance lá dos personagens não é as que falam ali nunca. Ele mostra que os personagens ali, mais ou menos, a mesma chance. Não tem mais chance nunca. Olha aí. Os lendários. Só vem Lillard pra mim, pô. É Lillard e Booker, só que vem pra mim. É, meu. Eu ganhei um Mb, né? Que lá é de graça. Mas tô no louco. É, Mb. Nossa, foi lá do infinito. Isso, mentira. Nunca se fosse mesmo a chance, isso aconteceria nunca. Acontecia não, pô. Era pra ganhar os outros do Naco também. Lá é roubado. Não tô falando, tipo, de o Lebron e o Cui, tá ligado? Mas não vem nem o Harry, não vem o Dante, não vem um... Um Eidi. Não tá vindo nem Giannis, mas Joker mais, pô. Só com... Ah, não. Dei enterrado profissional. É só com o Makumba. Tem uma arom. Nem com o Makumba. Não é miséria, mas... Nossa, meu Deus. Parado ainda. Nem com o Makumba. Pega o Eidi e pega os outros. É, pô. É, pô. Imagina pegar o Lebron e o Cui, o Elis. Só ressoca mesmo que é virado pra lua. Aí, ó. R$50 pra ele no Pix. Abaixo de dinheiro, Dracuma. É nesse bagulho. Nossa. O ressoca já pegou... Nesse bagulho já? Pegou o quê? Já o ressoca pegou... Pegou os dois. O Cui, o Lebron e o Harden ainda. Caraca. O cara virado pra lua. Ou a lua pro ressoca, não sei direito. Ué? Play? Passou com o Lebron. Tô louco, Jusso. O Lebron era só o filé, pô. Hum. Vira só pra lá, já, pô. Tu é doido aqui. Não é só o canho, hein, pô. Dá bloc. Toma. Bloqueou muito tarde. Não tira. Dele não era não. E aí, entrou, hein? Nossa, o passe foi... Parabéns do Lula Nova. Mas nem segundo ali, né? Tem a galera que gosta de treinadar pra pegar 800 pontos, né? 1500 pontos, essas paradas. Rejeitado. Não dá mole, não. Os caras que ganham de nós aquela hora, né? Eu não vou dar mole, não. Tá gravando? Tá gravando, velho. Moral. Não tava não, é. Muito longe que eu tava ali, velho. E ainda fui de primeira. Pega uma play secreta. Nossa. Um pouquinho que ele saiu na frente ali. Correu pra caramba, velho. Boa. Com vários personagens. Chegou com todos. Chegou com todos? Como assim? Ah, o Eugênio estrolando. É, é pesaço. Ele tentou puxar o step, mas não saiu. Ah, ele teve que jogar lá do outro lado, não foi. Ali. Ele não sabe. Ele achou que não ia sair a dunk dali. Pô, louco. Pô, nas screens. É do Rissom falar que ia de Jockey. Lá pegava o cara 5 metros de distância. E sai perto do... Ah, matou, velho. Que isso, mentira. É louco. É louco. É louco. É louco. Isso aí, ô. Isso aí, ô. Isso aí, moço. Isso aí, ô. Isso aí, ô. Tá livre de longe ali, ô. Tá livre de tocar pra tu. Mas na hora ali eu vi que ia dar certo ali e o cara deu bloco. É rapido. Subiu de no buco, né? Eu que vou pra dunk, toma. Nossa, ele cobriu. Pega. Peguei. Pega. Nice. E aí, Júlio. Falta o... Júlio. Do lado. Acaba. Boa. 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 Nice. Toma, essa daí. Ah, não. Eu sempre... Eu sempre fico com raiva, galera, desse bagulho. Mas quando eu fazer a dante de parada, não vai. Peguei ele. Boa. Começou de 2. É. Tem alguma coisa ali que eu não vi nem o que que era. Que isso, Liz? Vou explodir. Já peguei uma manha desse cara aqui, ó. Pra ver ele pegar a próxima. Faltam apenas alguns segundos para o fim do jogo. Anca. Boa. Curar de 3. Deixa o Giannis livre. Vou marcar 2 no de 3. Não, pega o Jockey. Um no Jockey. É. Boa, Jockey. Esse cara no turno nenhuma vez. Não viu uma ult desse cara. Não.